Fala pessoal, eu sou Gustavo Pereira, engenheiro eletricista, e você já usou gelo em seu concreto? O calor de hidratação ocorre durante o processo de cura do concreto, e é um fator que deve ser controlado a fim de manter as características físicas do concreto. Por isso, sempre que realizamos uma concretagem, utilizamos métodos para resfriar a estrutura para que ela não atinja temperaturas elevadas, que podem ser prejudiciais ao concreto. A princípio, existem dois problemas mais comuns que o calor de hidratação pode causar na estrutura. O primeiro é a fissuração de origem térmica, que ocorre quando as tensões de tração causadas pela queda de temperatura acabam ultrapassando a resistência de tração. O segundo problema é chamado de etringita tardia, ou etringita retardada, e faz com que o concreto já endurecido comece a fissurar devido ao mecanismo expansivo da mistura. Mas e quando vamos concretar uma estrutura com um volume muito alto, que não permite a utilização de etapas de construção, como grandes fundações e barragens? Aí entra a concretagem com gelo. O concreto gelado ou resfriado é aquele concreto que possui uma temperatura de lançamento reduzida e utiliza gelo, substituindo a água que seria utilizada para realizar o traço no concreto. Mas não é esse gelo comum de geladeira que sai em cubos. O gelo deve ser moído, parecendo uma raspadinha de gelo, para ser utilizada na mistura. Em algumas obras, é necessário montar uma central para produzir o próprio gelo. Quando se tem necessidade de construir grandes volumes de concreto, ou a utilização de caminhões frigoríficos, para manter a temperatura do gelo. Esse tipo de concreto é comum quando se utiliza um alto consumo de cimento no traço, e em grandes quantidades, como em grandes fundações, bases com alto volume de concreto, e principalmente em barragens. Com a utilização do gelo, conseguimos diminuir o calor de hidratação do concreto, trazendo melhorias como melhor trababilidade, melhor evolução à compressão e evitando fissuras. E você? Já pensou em utilizar gelo no concreto? Então deixe seu like e se inscreva no canal do YouTube.